Santo, Santo, Santo Deus a lhe potente Sempre alegrei A ti ensaltarei Santo, Santo, Santo Deus a lhe desceite Eu me sentei Eu te humarei Santo, Santo, Santo Todos meus heridos Com louvor real Em todo o lugar Anjos e acanjos Cantam reunidos Amigos e acanjos 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 Não pode um homem querer Estres verdes santas Todos poderosos Justo é livre Porte do saber Amém Então se inscreve-se no canal Que está na igreja Inscreva-se no canal Mil likes E começa Tchau Tchau Tchau